Já não suporto tantas horas em agonia Sem ter você, minha alma chora Sem alegria e no meu peito Um coração apaixonado, sufocado Pela dor, na ausência desse amor Já não suporto mais ficar aqui chorando Só esperando que ainda volte para mim Eu vejo os dias e as noites se passando E não creio que esse amor chegou ao fim Eu vou correr por este mundo loucamente Indiferente ao que possa acontecer Eu vou passar por onde existir caminho Eu quero ter você Já não suporto mais ficar aqui chorando Só esperando que ainda volte para mim Eu vejo os dias e as noites se passando E não creio que esse amor chegou ao fim Eu vou correr por este mundo loucamente Indiferente ao que possa acontecer Eu vou passar por onde existir caminho Eu quero ter você Eu vejo os dias e as noites se passando Eu vejo os dias e as noites se passando Eu vejo os dias Eu vejo os dias e as noites se passando E as noites se passando E as noites se passando